Vitor, fazer summer programs não estão na minha área, pode ser algo bom para diversificar, mas focar naquilo que eu realmente quero? Acho que sim, é bem legal, eu sou super a favor de você fazer cursos e fazer aulas e fazer coisas de todas as áreas que você tem interesse, às vezes coisas que você nem conhece, mas você fala, cara, será que eu gosto de antropologia? Aí você fala, cara, não sei, eu estou no ensino médio e nunca vi nada de antropologia, não sei se eu gosto. Cara, vai lá e faz um curso, aprende sobre aquilo, às vezes você vai gostar, às vezes você não vai gostar, mas você vai aprender alguma coisa, então eu sou super a favor de fazer coisas em áreas diferentes da que você está pensando, principalmente porque você ainda é muito novo, você está no ensino médio, então você ainda não sabe exatamente o que você quer, se você já fosse um profissional formado, já tem uma carreira, aí eu recomendaria você fazer uma coisa mais na sua área, mas quando a gente está no ensino médio, eu acho que o mais importante é a gente explorar o máximo de coisas possível, então eu acho legal sim, fazer algo diferente.